Caso 29, paciente de feminino, sexo feminino, 44 anos, secretária, ela fez uma seratotomia radial antiga e hoje em dia está sem óculos. Então a qualidade visual dela sem correção é de 0,3 a 0,1. A refração estática é mais 1 com menos 3 a 45, vai a 0,7. E mais 4,75, menos 4 a 180, vai a 0,7 também. O que a gente tem que considerar aqui é que a gente sempre tem que considerar se essa paciente está na zona de, na nisometropia principalmente, se o olho é míope ou hipermétrico. No caso aqui, o olho direito é menos 0,75 de miopia, portanto o equivalente esférico, ele é um olho míope, menos 0,75. E o olho direito está hipermétrico, mais 2,75. Então essa paciente tem uma nisometropia mista. O olho direito é míope e o olho esquerdo é hipermétrico. E é uma nisometropia de origem refrativa, então a melhor indicação aqui é lente de contato. Por outro lado, uma paciente que já fez seratotomia radial, então a lente de contato vai ser muito pouco tolerada, é um caso muito difícil de adaptar a lente de contato. Aqui o certo é fazer o equivalente esférico, então considerar o olho direito miópico, o olho esquerdo hipermétrico, ela tem uma nisometropia, opa, aqui ó, refrativa, é prescrever o olho direito miópico, o olho esquerdo hipermétrico e a prescrição total. E por causa da presbiopia, prescrever lá em cima mesmo, zero de desconto em óculos. Se conseguir a lente de contato pela nisometropia refrativa, aí lente de contato. Mas vale a tentativa, no caso vai ser muito difícil, então prescrever ó. Uma outra opção é considerar a monovisão e deixar o olho direito para perto e o olho esquerdo para longe, aí a gente consegue, vamos dizer assim, ajustar melhor. E aí